Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisa mais temer, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Mas agora sou deixa eu ver Eu sou o cara Bom graças Lucas as